Estou muito feliz com as manifestações, especificamente porque elas começaram a gota d'água, foi a questão dos transportes. Eu, como classe média, sofro nas mãos da Rio Ônibus e da Fetranspora, que eu pego ônibus aqui, sofro há 15 anos. Meu nome é Cícero Rabelo, eu sou técnico do laboratório de fotografia aqui na CPM. Eu tenho participado das manifestações, a de ontem eu não participei justamente por causa disso, porque eu senti que ia ser muito violento. A polícia do Rio de Janeiro está reprimindo os manifestantes de uma maneira desproporcional em relação ao resto do país. Aliás, como tem sido a política da Secretaria de Segurança em relação aos cidadãos aqui, é sempre muito mais violento do que no resto. Meu nome é Yara Pinheiro, eu tenho 21 anos, eu estou no primeiro período de comunicação social. E sobre as manifestações, eu fui em três. A primeira que eu fui foi quinta-feira passada. E eu acho que uma das coisas que chamou mais minha atenção são das diferenças muito grandes que teve das primeiras manifestações, principalmente a de quinta passada para a de segunda e principalmente para a de ontem. Porque a de quinta-feira passada ainda foi um número menor de pessoas, foi estimado pelo movimento estudantil entre 8 e 10 mil, talvez estivesse... É mais ou menos isso, eu acho. E foi uma manifestação que ela foi tranquila por um tempo e houve repressão policial e houve a tal degradação da cidade, no sentido que realmente você via gente quebrando ponto de ônibus, colocando fogo em lixo e todas essas questões que a mídia divulga e que realmente deu para presenciar isso, lógico, após a repressão policial. Antes, eu não vi nenhum tipo de atitude desse tipo. Oi, eu sou a Mariana, tenho 21 anos, sou estudante de comunicação do UFRJ e participei das duas últimas manifestações que tiveram aqui no Rio, a de ontem e a de segunda-feira. Não participei das primeiras manifestações da semana passada, que, pelo que todo mundo fala, pareciam realmente mais com protestos e manifestações do que o que a gente tem vivenciado nessa última semana. Eu sou Yuri, eu sou do primeiro período de comunicação e eu fui à manifestação de ontem só para ver como é que estava, porque eu estava acompanhando pela internet e eu resolvi conhecer e ver o que estava acontecendo no movimento. Meu nome é Alexandre, mais conhecido como FIFA. Eu sou editor de áudio técnico daqui da CPM. Eu acho que é um momento particularmente interessante do Brasil, porque você vê a juventude se movimentando de um jeito que não se movimentava, vê um discurso mais apurado, um discurso nascendo, e aí tem aquelas pessoas que acham que tinha que ter liderança, só que o discurso está nascendo, o discurso está acontecendo agora. As pessoas estão cansadas do presidencialismo de coligação. Não achamos que o legislativo precisa ser cooptado através dos partidos naníquos de Feliciano. Muita gente que diz fora partido, fora partido, incitou ódio em muita gente, que isso resultou em atitudes violentas por parte de pessoas alienadas, que eu acredito mesmo que possam ser mercenários e policiais infiltrados, com máscaras de manifestantes, para criminalizar o movimento e assim destruir. O que chama a minha atenção é porque o tipo de ação que teve na segunda-feira e ontem, a ação dos tais vandos, ela foi muito diferente. Então não foram só pontos de ônibus quebrados ou lixo na rua. Ontem, o que chamou muito a minha atenção é que parecia basicamente uma ação, o estopim que deu para a violência policial parecia algo premeditado. Então a gente estava com uma visão de cima e deu para ver gente soltando fogo de artifício para baixo, gente soltando fogo de artifício no meio do povo e isso a 10 metros da cavalaria. Os atos de vandalismo estavam sendo feitos em sua maioria por pessoas que aparentavam ser menores de 18 anos, pessoas jovens, muito jovens, mais jovens do que nós. Atos de vandalismo como tacar pedra no vidro, destruir vidro, destruir pardal do Detran. E acho inevitável, acho bom, eu não quero que esse movimento vire o movimento Rede Globo, aquela festa com pagode, samba, gol, bunda, mulata. Mulata não, né? O Globo não tem, o Globo não gosta de mulata. Começaram a postar vídeos e as pessoas postando nas redes sociais, vem para a rua, isso virou um grito, o gigante acordou. Isso foi uma coisa que despertou um sentimento que para muitas pessoas era uma coisa nova, para quem já não fazia parte de manifestação, para quem não estava vinculado a nenhum partido, nenhum movimento social. Foi uma coisa bem nova e eu acho que trouxe, a princípio, logo depois da repressão policial que teve nas primeiras manifestações, isso agregou um sentimento de união de uma maneira viralizada no país inteiro. E protestos começaram a surgir em todas as cidades do país, em cidades do Nordeste, cidades mais conservadoras, com uma política mais de direita. E meio que o movimento ele perdeu, acabou perdendo um pouco o foco. E eu fiquei bem confuso, sem saber sobre o que era, o que estava acontecendo ali. E me parece que a manifestação está virando muito mais um simbolismo do que uma ação em si. Não parece que vai dar em alguma coisa. Parece que as pessoas estão tão apaixonadas por essa ideia simbólica de você protestar, de você estar contra algo, do que você, na real, fazer algo para mudar a realidade. Só que tem um perigo, tem um perigo da criminalização do movimento, e a gente não sabe se é uma criminalização que parte de dentro do pessoal que está no movimento, muito satisfeito, não consegue conter os ânimos, se são bandidos infiltrados, sim, gente da milícia, gente do exército contrário, ou se é gente de partidos que querem desmotivar o movimento. Eu sou de Aracaju, na minha cidade, teve a primeira manifestação. É uma cidade extremamente conservadora, assim como várias cidades, assim como o Nordeste em geral, porque você ainda sente muito a presença de um coronelismo muito forte. Por ser tão conservador, nunca existiu um movimento muito forte social, por parte da classe média, como vem existindo nas grandes capitais. Até porque o movimento em Aracaju foi encabeçado contra o aumento do transporte público também. Mas as pessoas que estavam na rua, a classe média, ninguém, nenhuma dessas pessoas usa transporte público. PEC 37, Mensalão, Corrupção, isso é tudo a porta da burguesia que eles querem colocar através dos meios de comunicação para as pessoas como se fosse a prioridade dos movimentos sociais. E a prioridade, na minha visão, que é o grande motivo de todas as manifestações que têm acontecido, não só no Brasil, mas no mundo também, é a grande satisfação da população com o capitalismo. Causou toda uma repressão policial, da qual a gente foi vítima, sendo que a gente nem estava junto com essas pessoas. A gente tinha ficado encurralada no meio das escadas do metrô Cidade Nova. E o que foi mais assustador, além de ficar encurralado lá, foi que em determinado momento a polícia jogou uma bomba de gás na escada que a gente estava. Mas também existe o lado de quem toma porrada o ano inteiro da polícia. De quem está sofrendo a invasão. A gente está vendo hoje na Presidente Vargas a invasão do morro de todo dia. Está na Presidente Vargas, está no Rio Branco, está na Senelândia, está na Lapa, está no Catete, a invasão do morro. Todo dia isso acontece no morro e ninguém fala nada. Acho que as pessoas, os policiais que são alocados para o choque são aqueles caras violentos, brigão de escola, tem aquela agressividade reprimida, tem raiva de todo mundo. Quer bater em um porque é periolibói, outro porque é negro, outro porque é gay, outro porque é comunista, outro porque é maconheirozinho de faculdade. Os donos da toda indústria de entretenimento são vinculados à política, então é uma coisa muito fechada, muito pequena. E o Aracaju não saiu em lugar nenhum, não foi vinculado, não apareceu na TV, a Globo não noticiou. Pelo que eu ouvi de amigos meus de lá, foi proibido ter qualquer cobertura oficial da manifestação. E as únicas fontes, as únicas informações foram de mídias alternativas. E eu estou com uma grande dificuldade de entender o que aconteceu com o movimento, não só no sentido da aparente apropriação da direita do discurso e da desvirtuação do caráter político e transformador, mas principalmente porque o que a mídia vende como vândalo para a gente, eu acho que ainda é um personagem dessa trama toda, ainda muito enigmático, e eu não acho que esse vândalo é muito simplista. Mas eu acho que as pessoas precisam, a partir de agora, já que está todo mundo saindo, e esse assunto pelo menos entrou em pauta, entrou na mídia, e principalmente trazer essas cidades que estão fora do eixo sul, sudeste, para também gerarem uma consciência crítica sobre os manifestos e gerarem uma discussão política sobre tudo que está acontecendo no Brasil agora. O que eu esperava da manifestação é que ela perdesse esse ideal simbólico, que as pessoas parassem de viver individualmente essa questão de estar protestando, de estar contra alguma coisa que as incomoda, e realmente tentassem arrumar algum foco ao qual se apegar. E eu me lembro de um padre, Agostinho Fondembrek, que dizia o seguinte, o maior problema é quando as pessoas não têm mais nada a perder, e quando elas não têm mais nada a perder, elas apostam a qualquer coisa. Obrigado. 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 Obrigado.